Eu tenho prazer em te conhecer, em saber quem és Eu tenho vontade em saber que eu não vou até que eu não vou Vou te dar o carinho pra te ver sorrir Te chamo amiga, bebe Vou te dar o carinho pra te ver sorrir Baby, o teu toque é forte, o teu perfume em mim Baby, serás minha mulher O teu toque é forte, o teu perfume em mim Baby, serás minha mulher O teu toque é forte, o teu perfume em mim Eu tenho vontade em saber que eu não vou até que eu não vou até que eu não vou Vou te dar o carinho pra te ver sorrir Te chamo amiga, bebe Vou te dar o carinho pra te ver sorrir O teu toque é forte, o teu perfume em mim Baby, serás minha mulher Baby, serás minha mulher Eu tenho vontade em mim Baby, serás minha mulher O teu toque é forte, o teu perfume em mim O teu toque é forte, o teu perfume em mim Baby, serás minha mulher Eu tenho vontade em mim Eu tenho vontade em mim E eu tenho vontade em mim Prenda e passei Aplausos